Então, Papi, como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Era o veículo de comunicação que a gente mais ouvia. Primeiro que na minha infância é pobre, a gente não tinha televisão, eu só vim ter televisão quando eu tinha 9 anos de idade. E mesmo assim a televisão não tinha tantos programas, tinha uma emissora só que pegava no interior, que era Record, e as outras não, e não era 24 horas também. E o rádio sim, o rádio era um companheiro de 24 horas, você ouvia música, ouvia esporte, ouvia tudo. Depois que eu já estava aqui em São Paulo, e aí eu comecei a ouvir as rádios musicais, não existia FM ainda, só o AM, eu ouvia a Rádio Excélsior, a Rádio Difusora. No início dos anos 70 ainda não existiam as rádios FM. As rádios AM reinavam absolutas, com diversas emissoras que misturavam notícias, esportes e um pouco de música. Uma dessas emissoras chamou a atenção do público jovem pela proposta musical e principalmente por um de seus locutores, Antônio Celso. Na programação Excélsior, 50% de música Brasil. Antônio Celso comandava a Excélsior AM de São Paulo, no período mais criativo da existência da rádio. Excélsior, a máquina do som, lançava no Brasil artistas e músicas que eram sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o que era incomum na época. Muitas músicas demoravam até dois anos para chegar ao Brasil. A Excélsior, no curto, esse período e lançava as músicas quase ao mesmo tempo que no exterior. Antônio Celso criou programas especiais como o Agente Internacional, Agente Internacional, a notícia musical do momento, e Superstars, entre outros. Superstars, DJs, A Excélsior foi uma das primeiras rádios a lançar LPs com coletâneas e sucessos internacionais que eram apresentados em sua programação. Fique agora com o comercial do baile da Excélsior do final dos anos 70. Neste sábado, dez da noite, mais um baile da máquina. Com os comunicadores, Antônio Celso, César Fofá, Deuclésio Gomes, Jorge Xambelém e Wellington de Oliveira. Antônio Carlos Cabreira do site Mofolandia, www.mofolandia.com.br para o Você é Curioso? E eu ouvia as rádios de esporte, Rádio Jovem Pan, principalmente, com Osmar Santos, que era o meu locutor preferido. E eu tinha um rádio de pilha que me acompanhava, e depois eu tive um rádio grande que eu mudava as bandas que a gente chamava, que é tipo um seletor, para que eu pudesse ouvir rádios de outros lugares além de São Paulo. Mas normalmente só conseguia fazer isso à noite. Então eu ouvia a Rádio Mundial do Rio de Janeiro, os locutores da Rádio Jornal do Brasil. Então isso me ajudou bastante a me, inclusive, influenciar na minha carreira, além do meu pai, que já era radialista. E pá, quando você escutava rádio, você escutava sozinho, com família, no carro, ou se você ia em algum estádio e acompanhava o jogo, tipo, escutando? Quando você escutava? Na maioria das vezes sozinho mesmo. Era mais uma companhia, enquanto eu estudava, ou enquanto eu estava fazendo alguma coisa, ainda na época de adolescente. E depois você tinha essa facilidade de você levar. Eu ia de ônibus, tinha o rádio, tinha o foninho de ouvido que você colocava. Mas não era como hoje, com a tecnologia de hoje, era som digital, o som falhava. Era uma coisa bem, ainda rústica, bem diferente do que a gente pode imaginar hoje, né? Mas era muito gostoso, assim. O rádio sempre foi um grande companheiro. E do que você mais gostava do rádio, antigamente? Dos programas musicais, do programa do Hélio Ribeiro, que era o meio-dia, quando eu voltava da escola, quando eu tinha nove anos de idade, eu já ouvia o rádio, já ouvia o Hélio Ribeiro. Porque ele tinha muita cultura, ele sempre falava pensamentos, traduzia músicas para o inglês. Então eu aprendi já, naquela época, algumas palavras em inglês, porque o Hélio traduzia as canções. Cada shing-a-leng-a-leng que a canção traz me emociona. As minhas melhores lembranças voltam claramente para mim. Algumas até me fazem chorar. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimenta-vos. Enzo de Almeida Passos, em São Paulo, meio-dia e 19. Ele, olha, não está um pouco complicado isso? É um amontoado de boas lembranças que o rádio deixa marcado dentro da gente. É isso, está complicado. E hoje é ontem, uma vez mais. A Rádio Piratininga informa a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. Rádio Eldorado de São Paulo. E o seu jornal de cinco minutos. Em Dallas, no Texas, foi assassinado o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Voltaremos a informar na nossa edição normal. E a grande lembrança que já está se esmaecendo no coração das pessoas que amam o esporte. Corinthians, campeão paulista de futebol. Todas as pessoas se modificam em função das coisas que ouvem. Que o rádio possa ser daqui pra frente, como foi num passado não muito distante, a grande força condutora, modificadora das pessoas, transferindo boas emoções. E também por causa do futebol. Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pelo esporte. Então, todos os jogos, eu ficava, às vezes, de noite, na hora de dormir, eu ficava na cama com um radinho de pilha pra ouvir as transmissões esportivas. E você lembra de algum programa específico, antigo, que você gosta? Tipo, que você gostava muito de escutar? O Jornal dos Esportes da Jovem Pan. Você pode falar um pouquinho dele, por que você gostava dele? Porque ele trazia, era um programa que começava a meio-dia, ele trazia todas as notícias do esporte, mas com um destaque maior pro futebol. Então, eu ficava atualizado com tudo aquilo que acontecia no futebol. E me influenciou muito, porque eu comecei a minha carreira como repórter esportivo. E a minha primeira vez, a primeira vez que eu fui ao ar, foi pela Jovem Pan como repórter esportivo. Então, esse programa marcou bastante. Como ouvinte, muitos programas. O Poder da Mensagem, que era o programa do Elio Ribeiro, que chamava o Poder da Mensagem, que era na Rádio Bandeirantes. E tinha muitos, as Mais Mais da Bandeirantes, Peça Bis para o Sucesso, que era na Rádio Excélsio. Tinha muitos programas de música que eu ouvia. Naquela época, eu tocava muita música internacional. As músicas brasileiras não tinham muito espaço no rádio pra garotado. A preferência era por músicas internacionais. Mas não dá pra citar um único programa, assim. Eu cito sempre o de esporte, que eu gostava de ouvir o esporte. Então, eu sabia. Quando tinha jogo, no dia seguinte do jogo, eu sempre procurava e intercalava com os programas do Elio Ribeiro. E você teve algum contato com emissoras ou artistas do rádio? Eu tive, assim, depois, quando eu tinha 16 anos, o meu ídolo da transmissão esportiva era o Osmar Santos. O Osmar Santos saiu da Jovem Pan e foi pra Rádio Globo. E eu já tinha o desejo de ser um profissional do rádio. E aí, eu peguei na lista telefônica o telefone da Rádio Globo e liguei lá, com 16 anos de idade. O telefonista atendeu. E eu peguei e falei, por favor, Osmar Santos. Ela falou assim, ele nunca vai me atender, Osmar Santos não vai atender o telefone, né? E aí, o Osmar atendeu o telefone e eu tremia, tremia, porque ele era o meu ídolo do rádio, assim. E eu peguei e falei pra ele, assim, Oi, Osmar, tudo bem? Eu tenho 16 anos, eu nunca trabalhei no rádio, sou teu fã. Eu te acompanhei desde que eu tenho 12 anos. O meu sonho é trabalhar no rádio, eu quero ser repórter esportivo. Eu queria muito poder trabalhar com você, porque ele tava montando a equipe na Rádio Globo. E ele foi de uma, assim, ele sem me conhecer, sem nunca ter me visto, sem nada, ele pegou e falou assim, garotinho, ele falava todo mundo, todo mundo era, ô, garotinho, e tal, ele falava no rádio. Ele falou, garotinho, vem aqui na Rua das Palmeiras, que você vai trabalhar comigo. E eu fico emocionado de falar, porque foi um ato do Osmar, assim, maravilhoso. O Osmar até hoje é o meu ídolo, eu ainda falo com ele, isso foi um acidente gravíssimo. Ele não fala mais, ele tem, deixou ele numa cadeira de rodas e sem poder falar. Eu já contei essa história pro Osmar, eu tive essa felicidade de contar isso pro Osmar. Depois trabalhei junto com Osmar Santos, que foi um grande ídolo. Pra mim existe transmissão esportiva antes e depois do Osmar, ele revolucionou o rádio nas transmissões esportivas. Ô, Osmar Santos! São Paulo no São Paulo! Que bonito é! É, em mim, o garoto! As bandinhas tremulando, a torcida terminando, tem uma vez de balançar. A rede pelo lado de dentro, julgada da raça, da vontade, do espírito de luta, isso aí, Bezerra! Assim é que eu te ensinei, meu filho! Arrancou no pique, vislumbrou a possibilidade do contra-golpe. Foi sozinho! Estava desmantelada a retaguarda do Verdão, ele desceu pra conferir. Abrindo para Serninho, Serninho tocando para o Zaitar. E depois eu conheci muita gente que eu ouvia só no rádio. O Fausto Silva, o Faustão, ele era repórter do Osmar Santos. Ele entrevistava os jogadores no campo, e sempre já engraçado, sempre fazendo piada, sempre irreverente, sempre muito rápido, sempre muito inteligente. Era Fausto, era Osmar Santos, Fausto Silva e Cândido Garcia eram os repórteres. E foi o Cândido Garcia que deixou fazer o teste na Jovem Pan, que eu fui lá pedir depois, quando eu já estava mais velho, com 18 anos. E com 16 eu não fui, eu fiquei com muito medo do Osmar e não fui. Eu achava que eu não estava pronto ainda. Aí com 18 eu já tinha mais coragem, e achava que eu já estava com uma bagagem melhor. Já tinha feito um estágio na TV Record, e aí bati na Rádio Jovem Pan. E o Cândido Garcia me deu um teste, eu fiz o teste, o teste foi pro ar. E eu estreiei na Rádio Jovem Pan como repórter esportivo. E conheci muitas pessoas que eu acompanhava pelo rádio e pela TV. Jogadores de futebol, que eu só via no campo. Depois foi muito bom. E Papi, o que você mais gostava? Agora é uma pergunta mais pessoal, que nem faz parte da entrevista. O que você mais gostava de ser radialista? O que você mais gostava de fazer quando você trabalhava na rádio? Depois que eu fiz a parte esportiva, eu acabei indo pro telejornal, fazer programa esportivo. Aí eu fiz TV Mulher, aí eu fiz o Globo de Ouro, que era programa de música e tal. E eu já tinha feito Rádio FM, que eram programas musicais. E eu resolvi investir no AM, que era Rádio Popular, que eu queria fazer um programa pro povo mesmo. Que eram com músicas mais populares, sertanejas e essas coisas todas. Era a fase que eu mais gostava, porque era um programa que tinha de tudo. Eu lia carta, fazia o jornal, eu fazia piada, eu fazia de tudo um pouco. Eu entrevistava os artistas que iam lançar discos. Então todos iam na rádio. Era uma festa diária, assim, pra mim, fazer o programa de rádio. Sabe, era como se fosse um programa de auditório sem o público. Mas era muito gostoso. Era assim, que me dava... E até hoje, assim, eu tenho muito prazer, principalmente pelo fato de ser tudo ao vivo. E você entrar e a partir da hora que aquela luzinha acende na minha frente, eu poder... Aquilo pra mim era uma... Eu sempre fui muito introspectivo, sempre fui muito tímido. Aquilo era como se fosse uma explosão de liberdade pra mim, sabe? Era uma pessoa que era diferente do que quem me conheceu antes. Falava assim, não é possível que seja a mesma pessoa que tá ali falando, com desenvoltura, com... E aquilo eu fui adquirindo com o tempo também, pelo amor à profissão. ZYK 691 América Rádio América São Paulo 1410 KHz Ou da média Rádio América E última pergunta. Por um acaso, você lembra de algum jingle especial, algum comercial? Quando eu ouvi o rádio que eu era criança ainda, que eu tinha, sei lá, 12 anos mais ou menos, eu citei aqui o Peça Bisco para o Sucesso. A rádio nem existe mais, que é a rádio Excélsior no AM. Então, eles falavam assim, Excélsior, a máquina do som na voz. E o programa, que se chamava Peça Bisco para o Sucesso, tinha uma musiquinha que era assim, Peça Bisco para o Sucesso, Peça Bisco para o Sucesso, Sucesso, Excélsior. Isso eu nunca mais esqueci, assim, era uma melodia que ficou na minha cabeça, assim, de... Não era um jingle comercial, mas era um jingle da rádio, de um programa, que é o que eu me lembro aqui agora, que marcou a minha vida, assim, porque era uma fase que eu sonhava com o rádio, mas não trabalhava no rádio. E depois, eu tive muitas vinhetas, inclusive com o meu nome, com as cantoras que faziam vinhetas César Filho, é, faziam isso para mim, davam de presente, eram os jingles com o nome dos comunicadores. Então, isso também marcou a minha vida de uma forma. Mas, assim, o que eu me lembro, você vê que faz tanto tempo e eu não esqueço do jingle do Peça Bisco para o Sucesso. Pois é. E eu ligava na rádio para pedir a música, porque eles tocavam, por exemplo, sei lá, 10, 12 músicas, e aí você ligava para pedir a música, e você pede a música pela cor. Então, eles falavam assim, agora é a música laranja, agora é a música lilás, agora é a música tal. E você ligava, a pessoa atendia e falava assim, o cara já atendia assim, qual é a cor? Aí você falava assim, ah, lilás, eu não sei o que tem. O cara já desligava porque tinha que ter. E aí depois voltavam as mais pedidas. Elas voltavam depois para você ouvir de novo. Para você ouvir de novo. Então, é por isso que chamava Peça Bisco para o Sucesso, para você tocar de novo. Então, é o que eu me lembro é esse. 11h55. Campeoníssima. É a música branca. Harmony Kemp. Você ouviu as campeãs do dia do Peça Bisco para o Sucesso. Segunda-feira, às 10h da manhã, tem mais. Tá bom, muito obrigada, papo, pela entrevista. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar em você fantasia. Te envolver, te acender, te ligar. Te fazer companhia. Leva, o meu som contigo leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. É bom quando eu estou com você numa turma de amigos e depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, eu estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Eu estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. O nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva, o meu som contigo leva. E me faz a tua festa. Quero ver você feliz. É o que diz, essa canção que foi feita por Sullivan Massadas, exatamente em homenagem ao rádio. Leva, o meu som contigo leva. A nossa homenagem hoje ao dia do rádio, dia 25 de setembro.